As eleições estão chegando e em breve será divulgado na mídia e nas ruas os nomes dos candidatos para o pleito 2012. Com a preocupação de eleger e formar bons representantes em Minas Gerais, o Ministério Público do Estado lançou a campanha Voto Consciente. Dr. Cristiano Caciolato, promotor da comarca, falou um pouco sobre o assunto importante para a democracia em Cama do Rio Claro e Conceição da Aparecida. O Ministério Público encabeça essa campanha do Voto Consciente, onde nós procuramos transmitir ao eleitor a noção da verdadeira consciência, da verdadeira importância do seu voto e, sobretudo, daquilo que o voto vai decidir. Se confirmado que o candidato inscrito para concorrer às eleições usou de má fé e comprou votos de alguma forma, a Justiça aplicará uma pena severa, inclusive com detenção. Pena que pode chegar até quatro anos, portanto, vale você se ligar no projeto do Ministério Público de Minas Gerais sobre a questão do voto consciente. Toda a questão da corrupção eleitoral, isso tudo é explicado. Nós estamos com um ciclo de palestras já agendado, estamos agendando outros mais, onde nós vamos tratar desde noções de democracia, noções de cidadania, sistemas de representação popular, sistemas de governo, enfim, tudo aquilo que diz respeito ao interesse do eleitor e também para que ele saiba como o seu representante vai trabalhar e qual é a incumbência de cada um de seu representante após as eleições. O projeto Voto Consciente será divulgado em breve através de cartazes explicativos e adesivos que devem ser colocados principalmente em veículos. A população é peça fundamental, segundo o doutor Cristiano, na fiscalização das eleições. Sobretudo na questão da fiscalização, da lisura das eleições. A honestidade, a probidade, a moralidade, tudo aquilo que diz respeito ao processo democrático. Ou seja, o Ministério Público tem no cidadão os seus olhos, os seus ouvidos e nós estamos de portas abertas para receber tudo aquilo que diga respeito à realização das eleições. Nós estamos com esse trabalho do Voto Consciente, as palestras, as reuniões começarão agora no mês de agosto e convidamos a todos que tenham interesse, que participem, que se informem dos locais, dos horários, das realizações para que nós possamos amadurecer essa noção de democracia e cidadania. Sabe qual o problema de quem não quer saber de política? Ele acaba sendo governado por quem sabe disso muito bem. A campanha eleitoral começou e os candidatos estão atrás do seu voto. Você sabe a importância que o seu voto tem? Eles sabem. Vote Consciente. Legenda Adriana Zanotto